Seguem me ouvir. Deve ser por causa das paredes. Ok. Olha, você fica aqui embaixo que eu vou até lá em cima. Falou. Quer uma ajuda? Não! Ah, então tá. Tá pensando que eu sou o quê? Só que isso é gentil. Me cobre! O que é que eu faço? Me cobre! Não aponta pra mim, hein? Eu vou em zigue-zague. Me ensinaram isso na mania mercante. Dois anos. Eu passei dois anos lá em Danang. Tá. Olha, olha, olha só o que eu aleijado que tá fazendo. Olha, que conga! Olha, eu sei que você é orgulhoso, tá? Vai perto de mim, sua medrosa! Tá legal. O que vamos fazer? Eu estou com frio. Eu não consigo sentir meu corpo. Eu estou gelado. Buddy, consegue sentir isso? Não. Tente um pouco mais em cima. Sente agora? Não. Continue esfregando. Ah, Buddy, eu acho que não... Cindy, por favor. É uma questão de vida ou morte. Eu estou te pedindo... em nome do amor. Tá legal, Buddy. Então, em nome do amor. Cindy, eu não sei até quando eu vou conseguir aguentar. Eu não quero que me diga isso. Você vai sair daqui e vai continuar vivendo. E vai ter muito... E vai ter muito... E vai ter muito... E vai ter muito... E vai ter muito...